Eu gostaria de ler dois textos, um é o texto temático dessa festa e o outro é um que tenha uma conexão com esse tema. Livro dos Juízes, capítulo de número 9, Glória a Deus. Nós iremos ler o versículo de número 7 ao versículo de número 14 e logo após, João capítulo 15, Glória a Deus. Deus abençoe toda essa amada igreja e com certeza, irmãos, coisas grandes o Senhor já fez, está fazendo e continuará a fazer entre nós. Eu vim acompanhado do meu filho primogênito, minha esposa por conta da responsabilidade não pôde estar conosco aqui, mas veio junto comigo o meu filho primogênito e ele está todo bom porque aprendeu a ler, eu dei uma bíblia para ele. E ele fica ali e ele fala assim, pai, eu sou, leu muito rápido, eu nem achei o livro. Então, se tiver alguém perto dele com mais habilidade, ajude a ele a achar porque ele gosta de acompanhar. Amém? Juízes, capítulo de número 9, o sétimo livro da Bíblia Sagrada. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros também, irmãos, companheiros de oração que têm sustentado a vida da igreja no joelho. Diz assim a palavra do Senhor. Dizendo o Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, ouve-me a mim, cidadãos, disse quem, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a Oliveira, reina tu sobre nós. Porém a Oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens a mim prezam, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores a Figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a Figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores a Videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a Videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao Espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, do versículo até o versículo 3. Disse Jesus, eu sou a Videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Podeis tomar o assento, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A leitura que nós acabamos de fazer, conhecidos irmãos têm ouvido ela no decorrer desse tempo, de festa nesse lugar, e Deus tem falado com os irmãos poderosamente. A bem da verdade, o Evangelho de Jesus, segundo os relatos de João, é uma expressão muito forte de revelação do Cristo divino, do Cristo, Filho de Deus, para a igreja. Todas as vezes que eu leio o Evangelho de João, o meu coração bate mais forte, porque as revelações são muito contundentes, e Deus não trabalha com especulações. Deus trabalha com a revelação. Quando nós vemos no capítulo 1º, a grande revelação, que quebra todas as seitas, que tentam banalizar o cristianismo, até atribuindo Cristo apenas como um profeta, como um grande homem. Mas quando nós lemos o Evangelho segundo, escreveu João, a revelação de Cristo, ela é verdadeira. Ela é palpável, ela nos dá entendimento de quem é o Filho de Deus. Nós vamos ver em diversas passagens, e no começo, já dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio Deus. Isso mexe com o meu coração, e eu tenho certeza que mexe com o coração, de todos os crentes que adentraram nessa noite aqui, porque todas as orações que nós fazemos ao Pai, nós fazemos pedindo no nome de Jesus. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, se Jesus também não fosse Deus, as nossas orações não teriam valor algum. Mas quando nós fazemos as nossas orações, no nome de Jesus Cristo, a gente pode até ser fraco, a gente pode até ser falho, a gente pode até ter dificuldade para falar, mas se fizer no nome de Jesus, o Pai ouve, o Pai responde, e o Pai atende. Nós vemos que a revelação é tão grande, que no capítulo 2, João é o único evangelista, que registra o primeiro milagre, que Jesus operou no seu ministério aqui na terra. Ivan, por que é importante você falar isso? É porque nós precisamos ver que na Bíblia só registra o primeiro milagre que Jesus fez. Por que a Bíblia não registra o último? É porque Deus está querendo indicar para alguém, que entrou nessa noite pedindo um milagre, e parece que os milagres ficaram só nas páginas sagradas, e Jesus está dizendo assim, não, eu registrei o primeiro dia que eu comecei a fazer milagre, mas eu não disse o último dia, dando uma indicativa que nessa noite também, Ele pode realizar milagre na tua vida, na minha vida, na nossa vida, como fez em Cananda, Galileia. No capítulo de número 3, nós vamos ver uma revelação tremenda de Cristo. Por que, Ivan? Por que no mundo os homens são assim? Eles acham que são alguma coisa por conta dos seus status, por conta do seu poder intelectual, ou por conta do seu poder monetário. Mas Jesus se depara com um mestre da lei chamado Nicodemus, e Nicodemus não entende nada do que o mestre dos mestres fala, porque ele era mestre dessa terra. E Jesus diz para ele, necessário vos é nascer de novo. Você conhece muita coisa, mas você não conhece o principal. O principal é o reino dos céus, o principal é o reino de Deus. Jesus, de contrapartida, no capítulo 4 desse Evangelho da Revelação, ele se depara com uma mulher que era tida como uma mulher meretriz, uma mulher abandonada pela sociedade, e ela vai buscar água no poço de Jacó em um momento em que estava sozinha para não ser rejeitada pelos demais. Só que Jesus, naquele dia, foi junto a ela, porque Jesus sabia que era necessário passar por Samaria. Jesus, ele é assim, quando alguém quer se afastar, Jesus vai de encontro, porque ele veio para unir, e ele encontra aquela mulher, e ele pede àquela mulher água, sabendo ele que ele é a água viva que desceu do céu, mas aquela mulher não entende. Jesus começa a palestrar com ela e diz assim, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem tu está falando contigo, tu pedirias águas, e ele te daria água da vida, cujo no teu interior furia uma fonte de água a vida, que jorraria para a vida eterna. Aquela mulher samaritana, ela é transformada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 5, todo mundo conhece a revelação daquele paralítico, que ficava ali esperando mover das águas, mais ou menos como alguém que entra nos nossos cultos nos dias atuais, espera o mover do irmão pentecostal ali, do mover do outro irmão aqui, mas na verdade o mover que vai mudar a minha vida, não é o mover dos anjos, é o mover do Espírito de Deus, e que já começou nessa noite a agir no nosso meio. Aquele homem disse para o Senhor, Senhor, eu até queria, mas não tem quem me leve lá, e quando eu vou, sempre tem alguém que vai antes de mim. Na história, ele estava se colocando como aquele que não tinha condições, impossibilitado de receber milagre, mas o Evangelho de Cristo, segundo João, revela, um Cristo que vai de encontro, aquele que está no último lugar da fila, e realiza o milagre verdadeiro sobre a vida dele. Eu não sei se você está triste porque está aí embaixo, ou se você está triste porque está aqui em cima, mas uma coisa é certa, se você olhar para Jesus, da forma que ele olhou para aquele paralítico, ele vai olhar para você e vai dizer, pega a tua cama e começa a andar, porque na presença do Cristo, Filho de Deus, não tem quem fique paralítico, não tem quem fique estagnado, ou estarrecido, porque ele é o Deus que movimenta as coisas. No capítulo 6, todos nós conhecemos também, ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes, e ele mostra que ele é o Deus da multiplicação. Isso aqui é algo lindo, para todos nós que adentramos aqui, que fica pensando, que Deus ele não vai fazer, que Deus ele não vai condicionar, que Deus não vai trazer o resultado, só que a Bíblia nos assegura, e é ele mesmo que nos mostra, que ele é o Deus da multiplicação, e quando nós falamos isso aqui, é diferente da revelação que Paulo teve, porque Paulo teve a revelação, que o nosso Deus, é o Deus que traz a existência, aquilo que não existe, quem pode dar uma glória a Deus por isso? O que é que essa revelação é diferente, pastor Eliel? Porque Deus através de Paulo, está dizendo que você não precisa ter nada, que ele pode trazer a existência, só que aqui Jesus está mostrando um Deus, que multiplica aquilo que a gente já tem, por mais que seja pouquinho, por mais que seja insignificante, aos nossos olhos, é só colocar diante do altar dele, é só colocar nas mãos dele, que ele multiplica, quem pode dar uma glória a Deus, pelo Jesus multiplicador, no capítulo 7, num dia como esse, no último dia da festa, a Bíblia diz que Jesus diz assim, como diz as escrituras, no seu interior, fluirão rios de água vivas, falando a respeito, do Espírito Santo que haveria de vir, no capítulo 8, Jesus se depara com uma mulher, que fora pega num ato de adutério, e todos nós sabemos, que Jesus é o nosso advogado, e quando todos estavam prontos, para apedrejá-la, foram levar o problema para o advogado, e o advogado que nós temos, ele não perde nenhuma causa, o advogado que nós temos, ele tem um argumento, que deixa qualquer juiz, ele deixa o juiz sem palavras, o advogado estava escrevendo na areia, e você conhece a história, quando de repente, ele levantou e diz assim, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, diz-nos a Bíblia Sagrada, que saiu do grande ao menor, de maneira, que ficou só Jesus, e aquela mulher, e ele olhou para aquela mulher, e disse assim, agora tu vai, e tu não pega mais, oh glórias ao nome do Senhor, por que Ivan? porque esse Jesus, que João está entregando, na sua revelação, é um Jesus que ama o pecador, mas que não tem pacto algum, com o pecado, no capítulo de número 9, Jesus cura um cego de nascença, e quando as pessoas, vão indagá-lo, perguntando a ele, quem foi que te curou? Ele diz assim, eu não sei, eu só sei que ele é profeta, oh glórias ao nome do Senhor, no capítulo de número 10, Jesus se revela, como o bom pastor, que dá a sua vida, pelas ovelhas, no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, e libera uma palavra, de fé e de esperança, quando ele diz assim, se credes verais, a glória de Deus, no capítulo 12, Jesus se depara, com aquela mulher, que unge os seus pés, o preparando, para o embalsamento, para o sacrifício, que ele estava, para realizar, e aquele perfume, que enche toda a casa, nada mais era, do que a revelação, que Paulo disse, que nós somos, o bom perfume, de Cristo Jesus, no capítulo de número 13, Jesus lava os pés, dos seus discípulos, e foi dito aqui, com muita propriedade, na noite de ontem, que Jesus ungiu, e lavou os pés de Pedro, e Pedro não queria, relutando, até que Jesus disse, para ele, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte, e Pedro disse, Senhor, não só os pés, mas lava o corpo todo, a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 14, que os discípulos, agora angustiados, entristecidos, por conta, de Jesus dizer, que ia para o Pai, ia para o Pai, ia para o Pai, eles ficam atribulados, atormentados, e Jesus diz assim, não se turbe, os vossos corações, credes em Deus, mas credes também em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós, também, no capítulo 14, que Jesus faz menção, do Espírito Santo, nosso Consolador Amado, Divino, que está conosco, todos os dias, até que, ele chega no capítulo 15, e no capítulo 15, não vai parar a revelação, mas é uma continuação, do que o Senhor, vem revelando, desde o capítulo 13, porque faltava um dia, para Jesus ser preso, faltava um dia, para diante dos discípulos, começarem, a acontecer, os problemas, das perseguições, os problemas, do se sentir sozinho, e Jesus está ensinando, e a primeira palavra, que Jesus libera, para eles, é esta, eu sou, a videira, verdadeira, e o meu Pai, é o agricultor, Jesus, quando libera, esta palavra, ele liberou, com conhecimento, de causa, e por conta disso, propositalmente, eu convidei os irmãos, para lermos, o capítulo 9, do livro dos juízes, por que Ivan? Porque quando falava-se, em videiras, quando falava-se, em árvores, e Israel tem algumas árvores, que são peculiar, para eles, como a oliveira, como a figueira, e como até mesmo, a amendoeiras, no caso do profeta Jeremias, mas quando falava-se, de videira, Israel tomava, para si, essa identidade, esse título, porque o próprio Deus, usou os seus lábios, para dizer, a respeito de Israel, em Isaías, capítulo 5, versículo 7, o Senhor dos Exércitos, que diz, que vós sois, a minha videira, e a Bíblia vai dizer, que Jeremias, no capítulo 2, também, diz que Deus, diz para Israel, que Israel, é a sua vida excelente, só que quando Deus, usa essas duas comparações, Deus aplica, o que estava acontecendo, com aquela árvore, que Ele, plantou, então, quando Jesus, fala a respeito, de que eu sou, a videira verdadeira, Ele estava querendo, combater, uma videira, que era tida, como pseuda, como falsa, que todos conheciam, e como Ele, estava falando, para judeus, essa mensagem, iria entrar, no coração deles, e ia quebrar, com aquilo, que fazia, com que eles, se distanciasse, de Deus, o que Ivan, o seu ego, eles achavam, que porque Deus, houvera os plantado, que eles seriam, a videira de Deus, e quando nós, observamos, todo esse contexto, bíblico, nós vamos ver, que Cristo, Ele veio, para mostrar, que de fato, Ele é a videira, verdadeira, por que Ivan? porque toda a árvore, que o Senhor Deus, planta, Ele planta, com um propósito, a irmã Patrícia, leu aqui, e eu não venho no culto, só para ficar, olhando o que está acontecendo, mas para adorar, a Deus e receber, o que Ele está falando, que Deus, havia plantado, uma árvore, e veio a um vinheiro, e aquela árvore, não dava fruto, e isso mexeu, com aquele agricultor, porque todo dono, quando planta, uma árvore, planta ela, para dar, fruto, e quando a árvore, foi plantada, foi uma árvore, frutífera, e quando nós lemos, isso aqui, era Jesus dizendo, que a missão, de Israel, falhou, que a missão, dos judeus, falhou, só que como não tem, nenhum judeu aqui, e só tem aqui, crente, e alguns que ainda, não seja crente, mas seja um amigo, do Evangelho, todos nós, nos enquadramos, nessa videira, falsa, por que Ivan? Falsa aqui, indica, aqueles que receberam, a missão, para dar fruto, e não conseguiram dar, e como nós, não conseguimos fazer, aquilo que Deus, nos chamou para fazer, nós somos tidos, como falso, e quando nós lemos, o capítulo, nove de Juízes, nós estamos deparados, com uma parábola, de Jotão, o filho de ninguém, menos do que, o nosso grande irmão, Gideão, Jotão, foi o filho de Gideão, que safou-se, ou livrou-se, da espada de Abimeleque, porque houvera-se escondido, e agora Abimeleque, é colocado-se como rei, e Jotão, se levanta, no monte, em Gerezim, e diz uma parábola assim, as árvores, se reuniram, e pediram, para si, um rei, só que as árvores, elas não pediram, a qualquer um, elas foram, as árvores, que tinham expressão, na cultura judaica, elas foram, diante da oliveira, que atira como a árvore, da unção, que representa o azeite, só que a oliveira, disse assim, não, eu não vou deixar, a minha gordura, que agrada a Deus, e agrada os homens, para poder reinar, sobre vós, aí as árvores, foram também, até a figueira, e disse assim, a figueira, é a árvore da vigilância, todo judeu, representa a figueira, como uma árvore sagrada, porque foi das folhas da figueira, que fora cozido o Adão, para fazer as suas vértices, quando caiu lá no Éden, só que a figueira, disse também assim, nós não reinaremos, sobre as árvores, porque deixaríamos, a nossa doçura, do nosso fruto, para reinar, sobre vós, de maneira nenhuma, aí eles pensaram, consigo as árvores, vamos agora, então, na videira, a videira, vai querer reinar, sobre nós, já que a oliveira, não quis, já que a figueira, não quis, a videira, ela vai reinar, sobre nós, porque a videira, é conhecida, pelo fruto, da alegria, pelo fruto, do prazer, e da prosperidade, ela vai se compadecer, e vai se levantar, para reinar, sobre nós, só que aí, o que me espanta, é que essa videira, era uma videira falsa, falsa, porque, porque embora, ela era uma árvore, de excelência, ela não queria, cumprir a missão, que Deus, chamou, para cumprir, e ela vai dizer, assim, porventura, eu deixaria, o meu mosto, que dá prazer, para os homens, e dá prazer, para Deus, para reinar, sobre vós, reinar, está falando, de liderar, reinar, está falando, de se colocar, com o exemplo, para que todas, as nações, olhasse, e tivesse Israel, como exemplo, era esse, o propósito, de Deus, uma semente, de Abraão, levantar, uma grande nação, em úteros, que era o infrutífero, e Deus, fez milagre, em Sara, fez milagre, em Rebeca, fez milagre, em Raquel, para dizer assim, eu tenho uma missão, para vocês, agora vai, e dá fruto, e dá fruto, enquanto o nosso fruto, permaneça, só que essa árvore, que somos nós, só queremos a fama, de sermos videira, que dá, o vinho, de sermos videira, que dá, o sumo, que traz alegria, para os homens, que muitas das vezes, está em expressão, nós esquecemos, que temos a missão, uma missão, de sermos exemplo, para toda a geração, que nós vivenciamos, e Deus está olhando, para mim, Deus está olhando, para você, nesse último dia, da festa, e está dizendo assim, você, está conseguindo, cumprir a missão, pela qual eu te chamei, ou você está sendo, apenas uma videira, que está olhando, para si, que está olhando, para o seu ego, que está olhando, para o seu orgulho, Deus nessa noite, está nos chamando, para um tratamento, e é preciso, nós entendermos, que Deus, quer mudar, a nossa história, A parábola de Jotão, é algo extraordinário, Shakamandoromanagasúria, porque, quando, as árvores, de representação, que tinham, todas as condições, para assumir, a liderança, não quiseram, sabe, o que, as árvores, mais simples, fizeram, vamos perguntar, o espinheiro, que miséria, irmão, quando não tem, ninguém, para representar, o reino de Deus, de maneira, que as pessoas, tem que ir, para o espinheiro, pastor Eliel, espinheiro, não dá nada de bom, espinheiro, espinheiro, é o símbolo, da maldição, da queda do homem, porque foi, quando o homem caiu, que veio os ablórios, veio os espinhos, e a Bíblia, vai dizer, que as árvores, vão procurar o espinheiro, e aqui, dói, no meu coração, sabe, porquê, porque, muitas das vezes, eu não quero, me colocar, na posição, porque nós, não queremos, nos colocar, na posição, de igreja, aí, vem os espinheiros, e vão, tomando posse, quando o espinheiro, recebeu a proposta, era tudo, que ele queria, e ele disse assim, eu reinarei, sobre vós, e eu não li, o versículo 15, proposital, por conta do tempo, mas, se você, for ver, o versículo 15, do capítulo 9, de juízes, o espinheiro, vai dizer assim, vocês, vão ter a minha sombra, que sombra, que espinheiro, faz, por que isso, irmão, era uma representação, do diabo, tomando o lugar, daqueles, que rejeitaram, a posição, se você, não fizer, o filho de satanás, vai tomar, o seu lugar, é o que está, acontecendo, no mundo, afora, a igreja, recuando, e o inferno, avançando, mas, Jesus disse assim, que as portas do inferno, não prevalecerão, contra a minha igreja, eu preguei, essa palavra, há muitos anos, e achava, pastoriel, que era o inferno, que vinha, contra a igreja, mas, Jesus estava falando, para uma igreja, que estava indo, contra as portas do inferno, porque, porta aqui, é o lugar de fortaleza, então, quem está indo, é a igreja, e as portas do inferno, não resistirão, o poder da igreja, mas, é uma igreja, que avança, e não uma igreja, que recuando, aleluia, glória a Deus, aí, a gente começa, a entender, porquê, que Jesus está batendo, no peito, está dizendo, eu sou, se os homens, não conseguiram, tomar a posição, para cumprir a missão, eu desci aqui, e tomei, se ninguém, foi achado, em condições, de tomar, essa responsabilidade, é aquela expressão, de Isaías, a quem enviarei, quem há de ir, por nós, não aparece anjos, não aparece homens, poderosos e grandes, mas, diz-nos a Bíblia, que o Raboní da Galiléia, estava lá, e ele diz assim, eis-me aqui, envia-me, eu vou lá, se ninguém, quer se colocar, na posição, eu vou descer lá, pai, e vou mostrar, para o senhor, que eu sou, a videira, verdadeira, só que, quem está mandando aqui, o espinheiro, o diabo, é Satanás, que está mandando a terra, só que, a videira, verdadeira, veio para ser plantada, pelo abrúcutor, que é o pai, o lavrador, é o pai, e quando, ele desce, você conhece, a história, o diabo, faz de tudo, para tentar, impedir, a sua missão, até, no momento, em que ele, vai para a cruz, sendo preso, quem não lembra, Pedro, que era pescador, saca uma espada, Pedro, tinha que ter, uma vara, um anzol, no máximo, ou uma rede, porque era pescador, mas, ele estava, carregando, uma espada, e ele, vai, o golpear, logo, aquele, que não estava, oferecendo risco, nenhum, o servo, do sumo, sacerdote, ele, podendo, ferir, um soldado, romano, que estava, fazendo a escolta, mas, ele vai, ferir, a pessoa, errada, porque, porque, ele não era, lutador, ele não era, espadachim, ele não era, soldado, ele era, pescador, e Deus, chamou ele, para ser pescador, de almas, o diabo, trabalhando, para que Jesus, não fosse a cruz, por quê? Porque, na cruz, do Senhor, a videira, verdadeira, estava sendo, cravada, e vamos, e prova isso, o que, que colocaram, na cabeça, de Jesus, uma coroa, uma coroa, ó glória a Deus, aleluia, o espinho, simbolizava, aquele, que colocou-se, na brecha, para liderar, e governar, já que, o Israel, que Deus levantou, não quis fazer, é por isso, que a Bíblia diz, o mundo, já, no maligno, no colo do maligno, o maligno, estava fazendo o que queria, mas, aí, a videira, a verdadeira, desceu, e o pai, plantou, plantou, lá onde, no Gógo, está lá, no Calvário, por quê, Ivan? Porque, na nossa visão, o importante, é o lugar de esplendor, mas, na visão de Deus, o importante, é o lugar da missão, se Deus te deu uma missão, pode ser na cidade, mas, pode ser no deserto, você precisa produzir, o fruto, que Deus te chamou, para produzir, quando é pegada, aquela coroa, e colocada na cabeça, do nosso Cristo, Cristo, era a videira verdadeira, dizendo assim, olha, a falsa, está caindo, por terra hoje, a falsa, está sendo quebrada, hoje, por quê? Porque, eu venci, aos pinheiros, que estava, liderando, estou me apresentando, como a videira, verdadeira, e tem mais, eu não estou sendo plantado, por conta própria, o Pai, que me plantou, aí, começa o tratamento, por quê, Ivan? Porque, não é mais Israel, que está de frente, não é mais o diabo, que está de frente, não são mais os homens, que estão administrando, agora, o negócio, é com Deus, e o negócio, com Deus, irmãos, não tem mimimi, o negócio, com Deus, não tem historinha, olha o que ele diz, no versículo 2, toda vara, em mim, que não dá fruto, atira, é seco, a expressão, por quê? Porque, nós servimos, um Deus, que é justo, se o espinheiro, era Satanás, o anjo, de luz, o mais excelente, entre as criaturas, o que Deus fez com ele, por ele não dar fruto, tirou, atirou, ocorre, se Deus fez isso, com Satanás, irmãos, quanto mais com a gente, que já estamos na presença dele, porque ele está dizendo, toda vara que está em mim, é alguém que já conhece, a videira, é alguém que já tem, entendimento a respeito, da videira, ele está dizendo, e eu já já começo a pregar, e já termino, que não dá fruto, atira, e limpa, toda aquela, que dá fruto, para que dê mais fruto, ainda, isso aqui, é uma colocação, da escatologia, que fala a respeito, daqueles que são justos, e daqueles que são injustos, porquê, porque tinha duas varas, ou dois ramos, na videira, aquele que produzia, e aquele que não produzia, o que não produzia, já está sentenciado, tira, corta, arranca, e lança fora, mas e o que produz? o que produz, não é cortado, o que produz, é podado, pastor, eu se conheço, muito dessa área, é extraordinário, isso irmãos, porque esse processo, da poda, muitas pessoas, não querem vivenciar, porque se sustenta, com os frutos, que já deram, só que no reino de Deus, uma árvore frutífera, ela tem que dar fruto, continuamente, eu não posso, me pautar, pelo que Deus me fez, através de mim, há dez anos atrás, eu preciso viver, um cristianismo, de renovação, contínua, todos os dias, Deus vai transformando, de glória em glória, de fé em fé, eu não posso, me estribar, no que Deus, fez comigo, há cinco anos atrás, porque quando, eu fico, muito, saudosista, é uma indicação, de que eu não estou, tendo experiências, nova com o Senhor, de que eu não estou, mais frutificando, que eu já estou, pautado, naquilo que Deus, já fez, na minha vida, ei, o tempo passou, pastor Carlos Henrique, disse ontem, eu estou ficando velho, eu falei, eu também, na verdade, não velho, mas mais experiente, porque nós somos, renovados, de glória em glória, todos os dias, na presença, do Senhor, nosso Deus, mas você conhece, muito bem alguém, que vai dizer assim, antigamente, Deus fazia tanto, antigamente, eu entrava na igreja, e eu já sentia, a presença de Deus, e hoje, a Bíblia diz, que Ele é o mesmo, e quando fala, não fala do Pai, embora poderia falar, porque são a mesma pessoa, ou são, a mesma essência, mas fala do Filho, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, a videira, é a, mesma, a videira, continua sendo, a mesma, as mesmas obras, as mesmas palavras, as mesmas ações, quem é que está mudando, Ivan? sou eu, é você, somos nós, e alguém vai dizer assim, é porque, a nossa época, é uma época, muito difícil, antigamente, era mais fácil, ser crente, nunca foi, nunca foi, se, hoje, você está achando fácil, antes, não era fácil, ou melhor, antes, era mais difícil ainda, porque hoje, todo mundo diz, que é crente, mas antigamente, só era crente, os fiéis, porque as pessoas, que não temiam a Deus, quebravam os templos, zombavam dos crentes, e hoje, não é assim, hoje, todo mundo é crente, a pessoa, vive uma vida, totalmente, deliberada, em pecados, e diz que é crente, e muitas das vezes, por olhar uma coisinha, na internet, quer até debater, com quem é crente, de verdade, só que o que está, em jogo aqui, é se nós estamos, dando fruto, ou se nós, não estamos, dando fruto, se nós, estamos aceitando, a polda, ou se nós, não estamos, aceitando a polda, isso aqui, é muito sério, porque, o processo, da polda, pode até, parecer, um processo, de humilhação, mas, é necessário, para que nós, tenhamos, frutos, mais, ainda, se Deus, te usou, no passado, muito, eu vou profetizar, se você, aceitar a polda, de Deus, Deus, muito mais, vai te usar, hoje, vai te usar, amanhã, vai te usar, até a sua volta, ou glórias, é o nome do Senhor, mas você, precisa aceitar, a polda do Senhor, e aqui, eu começo, a concluir, versículo 3, vós, já estás limpo, pela palavra, que eu vos tenho, falado, vamos repetir, esse versículo, temático, um, dois, três, o glória a Deus, qual, que é o segredo, aqui, Ivan, a palavra, só, não faz, efeito, ela tem, que ser, fá, eu cansei, de ouvir, alguns irmãos, mais antigos, e em todo respeito, por conta, da, do tempo, que tinham, dizer assim, esse livro, fechado, é um livro, qualquer, ele aberto, é a boca, de Deus, ele fechado, ele aberto, ele é a palavra, de Deus, uma coisa, é ter a palavra, escrita, e outra coisa, é ter a palavra, falada, o que que isso, tem a ver Ivan, escrita, está pautada, naquilo que nós, conhecemos, falada, está pautada, naquilo que nós, vivemos, tem muita gente, que conhece, a palavra, a mais escrita, mas quando é, colocada, na condição, de viver aquilo, não vive, quando é, colocada, na condição, de viver, aquilo que ela, conhece, não consegue viver, por isso, Jesus está dizendo, vós, estás limpo, mas pela palavra, que eu vos tenho falado, porque a palavra, falada, é a palavra, ativa, é a palavra, em movimento, Deus, nessa noite, quer ativar, a palavra, na vida, de alguém, aqui, porque a gente, sabe o que é certo, a gente, sabe o que é errado, mas na hora, de colocar em prática, é que nos falta, essa palavra, falada, e nessa noite, eu vim, com essa responsabilidade, de que o Espírito de Deus, traga a você, para a dimensão, não só para conhecer as escrituras, mas para viver, as escrituras, com autorização, do nosso pastor, eu gostaria, que você se colocasse de pé, quando o pastor Eliel ministrava, o louvor, aqui no início do culto, Deus me mostrou um peixe, muito bonito, e ele disse ao meu coração, meu filho, eu trouxe uma vida aqui, para reatar a aliança comigo, e essa noite, eu quero fazer o convite, eu já vou ministrar uma oração, aqui para todos, mas eu preciso, nessa noite, mostrar para você, que faz parte, dessa videira, que você precisa, estar ligado nele, ele vai te poudar, ele vai arrancar de você, o que não está prestando, mas não é para te matar, é para que você venha, cumprir a missão, a qual ele te deu, cadê você, que veio nessa noite aqui, e quer entregar, a sua vida para Jesus, que quer reatar, a tua aliança com Jesus, sai do teu lugar, e vem correndo, porque Deus, não mostra, a toa, ele mostra com um propósito, e Deus me mostrou, você nessa noite aqui, até o término, dessa reunião, a oportunidade está aberta, saia do teu lugar, e vem diante, do altar de Deus, se conserta, com o Senhor, Aleluia, oh glóias ao nome do Senhor, Aleluia, Xacalabara suri amara bada charabarai Xacalabara suri amara bada charabarai Xacalabara suri amara bada charabarai Oh glória a Deus, aleluia Tem mais alguém nessa noite? Vem pra cá peixinho do Senhor Vem pra cá ovelha de Deus Vem pra o altar do Senhor nessa noite A videira verdadeira te chama A videira verdadeira te chama A videira verdadeira te chama Quem vai liderar sobre a tua vida não é mais o espinheiro Mas é a videira de Deus Oh glórias ao nome do Senhor Nesse ano de 2021 ainda Você vai dar frutos e frutos com abundância Porque a videira verdadeira está aqui E o agricultor que é o pai está também Eu encerro aqui a minha participação Muito agradecido pela vida dos irmãos Por tudo que Deus está fazendo aqui E passa a responsabilidade ao anjo da igreja O nosso pastor Para estar ministrando Sobre essa preciosa alma Que está diante do altar Se tiver mais alguém Vem correndo Vem correndo Porque o espinheiro Já caiu por terra E é a videira que Deus levantou Sobre a tua vida nessa noite Pastor Liel Sobre a tua vida Legenda Adriana Zanotto